Senhoras e senhores, boa noite. Com as bênçãos e a proteção de Deus, está aberta a 17ª sessão ordinária do 2º período ordinário da 2ª sessão legislativa da 17ª exatura, realizado hoje, dia 27 de novembro de 2018. Convido o vereador Pastor Valdecir para fazer o uso, fazer a leitura da passagem da Bíblia, fazendo um favor. Vamos pedir também para a saúde do nosso presidente, que está feito cirurgia, vamos orar, vamos pedir para a saúde dele. Isso mesmo, eu ia comentar depois, quando fosse fazer a chamada da lista de presença, mas vamos colocar essa oração que o Pastor Valdecir vai fazer na pessoa do presidente Lionel, que se encontra no hospital Angelina Caron, para poder fazer uma cirurgia, está bom? Salmo 37, versículo 5, diz assim. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Seria isso, senhor. Obrigado. A ata da sessão anterior está publicada no Diário da Câmara para o conhecimento dos senhores vereadores. A ata da sessão está em discussão. A ata da sessão está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados. Os contrários que se levantem. Está aprovada a presente ata. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura das publicações, ofícios e requerimentos, pedidos de informações e correspondências recebidas pela mesa, os quais terão encaminhamento regimental. Mensagem número 063-2018. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente no valor de R$ 52 mil e da outras providências. Iniciativa do Executivo Municipal. Projeto de Lei 2018. Cria o programa Cachorródromo, espaço público para cães no município de Piraquara. Iniciativa do Vereador Guarnair dos Santos. Projeto de Lei 2018. Declara o Baile do Pato, patrimônio cultural e material do povo piracuarense. Iniciativa do Vereador Marcelino da Saúde. Gabinete do Vereador Jeremias Pereira. Requerimento número 135-2018. Solicito que seja realizada a implantação de uma linha de transporte coletivo no bairro Roça Nova. Gabinete do Vereador Jeremias. Requerimento número 136-2018. Solicito que seja realizada a limpeza do terreno ao lado do CEMEI, na rua Itor Palu, no bairro Jardim dos Estados. Gabinete do Vereador Jeremias. Requerimento número 137-2018. Solicito que seja realizada a instalação de uma tampa de bueiro na rua João Batista Vera, número 800, no bairro Jardim Santa Mônica. Gabinete do Vereador Jeremias Pereira. Requerimento número 138-2018. Solicito que seja realizado o patrulhamento na rua Engenheiro José Egino da Costa, na planta suburbana. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 313-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, duas luminárias na rua Hermelina Cândido Almeida de Carvalho, Campo do Meio, Pesca e Pag do Seu Jair. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 314-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, patrulhamento e ensaibamento na rua Ivo Alves da Silva, no bairro Guarituba. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 315-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Meio Ambiente, poda da árvore, na rua Jorge Faustino, número 58, no bairro Guarituba. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 316-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, lombadas na rua dos Eucaliptos, na planta Guarituba Pequena. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 317-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, lombadas na rua Adelaide Teixeira Góes, no bairro Guarituba. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 318-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, drenagem no início da rua Tereza Maria de Jesus, no bairro Campo do Meio. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 319-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, boca de lobo e drenagem na Avenida Rio Grande do Sul, no Jardim dos Estados, casal ao lado da Igreja Católica. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Requerimento número 319-2018. Venho através desse solicitar a Secretaria de Infraestrutura, patrulhamento e ensaibamento em todo o bairro Jardim dos Estados, no Guarituba. Gabinete do Vereador Jean Galvão. Projeto de lei em forma de indicação. Dispõe sobre a implantação do dispositivo chamado boca de lobo inteligente no âmbito do município de Piraquara e da outras providências. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Projeto em forma de indicação. Institui a semana de combate à prevenção ao abuso sexual de mulheres nos meios e transportes coletivos no âmbito do município de Piraquara. Gabinete do Vereador Hamilton Lima. Projeto em forma de indicação. O vereador que abaixa os créditos e os atribuições alimentares faz o sentimento do prefeito municipal a seguinte sugestão em forma de indicação. Dispõe sobre a criação de casas-abrigo para o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e exercer os dependentes e da outras providências. Gabinete do Vereador Pastor Valdeci. Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Piraquara, no uso de suas atribuições legais, presta homenagem à senhora Valdirene Fagundes, consignando votos de reconhecimento e aplauso pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade piracuarense. Passamos ao grande expediente. Hoje, no grande expediente, teremos um momento de homenagem. A Câmara Municipal de Piraquara, nos uso de atribuições legais, presta homenagem à sociedade morguenal, consignando votos de honraria pela comemoração do seu centenário. Também gostaria de agradecer a presença do Cleomir. Conheço o presidente Cleomir há mais de 15 anos. Tive a felicidade de poder ser garçom no Clube Morguenal, trabalhando com o seu Machado, o Júnior. E parabéns pelo trabalho que é desenvolvido no Clube Morguenal. Vamos passar a palavra para o vereador Vandinho, que vai conceder essa justa homenagem. senhor presidente interino, nobres vereadores, comunidade presente, senhor presidente da sociedade morguenal, senhor Luiz Brenac e aos munícipes que nos acompanham pela internet, boa noite. Inicialmente, aqui, quero deixar consignado que essa proposição, ela não tem cunho político. Na realidade, propusemos, foi proposto essa honraria em respeito ao centenário dessa sociedade idônea, que vem prestando um serviço relevante e que foi e sempre será palco de grandes espetáculos. já sediou simpósios, casamentos, inclusive já fui em vários ali, entre outros eventos recreativos e vem contribuindo muito na geração de emprego e renda no nosso município. E quero enaltecer aqui também a pessoa do senhor Luiz Brenac, jornalista, que acreditou no nosso trabalho e também quero agradecer aos nobres colegas pela aprovação desse projeto de honraria, que o seu quórum é pela maioria absoluta. foi unânime aqui, então agradeço o apoio dos colegas. E nada mais do que merecido. A sociedade, ela veio para ficar aqui no município e, quiçá, nós aqui, quero eu estar aqui daqui 100 anos aqui para propor o segundo centenário. ou até mesmo meu filho ou neto. Então, vou dar início aqui a um breve relatório. Sociedade Morganal. A presente proposição se justifica na qualidade de homenagear o centenário da Sociedade Morganal. Iniciando suas atividades em 5 de fevereiro de 1918, onde famílias tradicionais do bairro reuniram-se em um armazém para fundar a União Beneficiente Recreativa, tendo como o senhor Sérgio Rissetti seu primeiro presidente. O objetivo da sociedade sempre foi fomentar atividades recreativas e de lazer, bem como auxiliar a comunidade nos momentos de luto e de enfermidades. A Sociedade Morganal é marcada pela sua benevolência, pela sociedade, buscando ajudar os operários em estudo noturno e a inclusão da mulher nos meios sociais. É referência na promoção de eventos, como shows, concursos de beleza, bailes de carnaval e festas particulares. Foi entregue aos senhores a revista em homenagem. Aí, boa parte dos eventos que foram sediados pela sociedade estão aí encartados. Pois bem, em meados dos anos 80, se popularizou com a fundação do bloco de carnaval Bloco dos Suros, onde os rapazes se vestiam de mulher, chegando a desfilar pelas ruas de Curitiba. A sede campestre foi inaugurada em 1º de maio de 1991, dispondo aos associados piscinas, salão de festa, churrasqueira, lago para pescaria e quadras de esportes. Acredito que todos os senhores têm conhecimento da estrutura fantástica que nós temos à disposição de todos os piracuarenses aqui no bairro Laranjeiras. Conhecida até hoje por ser uma sociedade que pensa no próximo, na realização de bingos, chás e festas beneficientes em prol das entidades carentes da capital paranaense. Oferece esportes tais como bocha, ciclismo, futebol, balão, judô, natação, dentre outras. Além da pescaria também, né, ali conta com grandes lagos ali, muito maravilhosa. No dia 5 de fevereiro de 2018, foi realizada uma missa no Santuário Cristo Rei, em comemoração dos 100 anos da sociedade, na sequência com um grandioso baile que contou com a presença do cantor Daniel Boaventura. Dessa forma, são os votos de reconhecimento pelos excelentes trabalhos prestados à sociedade e em comemoração ao centenário da sociedade morguenal, representada hoje pelo seu atual presidente Cleomir Luiz Stella. Com muito apreço e estima, no gabinete do vereador Vandinho, agradeço a minha equipe também que se esforçou na correria da confecção da placa, no vídeo que logo logo Vossa Excelência trouxe para nós aqui. Temos o maior prazer de estar entregando aqui em reconhecimento o que vocês vêm desenvolvendo no nosso município. Seu Luiz, mais uma vez eu quero agradecer pela confiança que o senhor depositou em nossa pessoa. nos colocamos à disposição sempre quando precisarem. Agora vou passar um... Só, por favor, Anderson. Vou passar um vídeo aqui para facilitar... O ano era de 1918. A ideia inicial era ajudar as famílias do bairro nos momentos de maior necessidade, doença ou perda familiar. Mas em pouco mais de um ano já havia muito mais a comemorar. O número de sócios aumentava rapidamente e uma sede social em madeira já estava pronta. Ah, a sede social da União Beneficiente Morganal. Quantos bailes, quantas galas, quantos momentos memoráveis seriam vividos em nossos salões. Sim, salões. A sede foi ampliada, reformada mais de uma vez. O burburinho e a fama conquistadas ecoaram longe, muito tempo antes de haver internet ou mesmo telefone. Além de se tornar um centro social, a Morganal logo tornou-se também um centro cultural. Logo iniciamos também as atividades esportivas com a bocha e o bolão. Já tínhamos o nome de Sociedade Operária Beneficiente Recreativa Vila Morganal. Chegou a década de 50 e com ela, nossa sede administrativa foi finalmente construída em alvenaria, uma modernidade para a época. A antiga sede do bloco ficava onde hoje estão a nossa sede esportiva e aquática. O destaque e protagonismo da Morganal levaram a diretoria a construir o parque aquático na década de 80. Em 82, o Carnaval Curitibano viu pela primeira vez a irreverência que brotava do Cristo Rei. O bloco dos sujos era tanta prosperidade que até 1990 o parque aquático já tinha sido ampliado, assim como o judô e o terreno de Iperaquara, que se tornaria nossa sede campestre. Dos anos 90 para cá, os últimos 30 anos foram de muitos desafios e nossa família seguiu crescendo, assim como o nosso tamanho. Ganhamos a sede campestre, quadra de tênis, piscina aquecida, novas modalidades esportivas, novas estruturas, as alianças que nos unem não são feitas de metais preciosos, são feitas de elos. Esta sociedade, este grande salão social, não são importantes pelos espaços que possuem, são importantes pela história que contam e pelas pessoas que aqui partilham suas vidas. Muito bem. Então, nesse momento, convido o presidente para que venha aqui à frente, para que nós possamos entregar. Na oportunidade, convidamos o presidente e o senhor Luiz Brennac, jornalista, para receberem essa placa de honraria ao mérito, pelos primeiros centenários da sociedade morganal. Espaldäi. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. E também queria me desculpar, porque os meus diretores eram para estar presentes comigo nessa homenagem. Algum problema aconteceu, pois não vire. Mas, independente da presença deles ou não, em nome dos meus conselhos de diretores, em nome da família Mugnalense, eu quero agradecer aos senhores por essa homenagem. Isso para nós é muito representativo. Então, para vocês, eu quero que Deus ilumine vocês, que mantenha vocês sempre em uma linha, como tem que ser um representante do povo, como eu também represento uma comunidade. Então, é difícil. O meu dom nunca foi do oratório, só que eu sou presidente, mas nunca foi do falar. Mas, até ficar simples, porque falar para os senhores é tranquilo. Eu quero, mais uma vez, dizer-lhes que o Morenau é um clube familiar. Eu me orgulho muito de ser presidente desse clube. Já estou, como presidente, já estou há 16 anos seguido como presidente do clube. E me orgulho muito, porque é uma família. É uma grande família, sabe? É uma grande família. E, sendo uma grande família, sabe que esses encontros têm os seus problemas. Como eu tive agora, tive que trocar o telhado do clube, do salão social, que são 1.250 metros quadrados, o salão nosso. Tive que trocar toda a parte de madeirame, porque já estava, o risco estava muito grande de desabar tudo. E coloquei tudo em metálico, tudo lá, então, ficou outro salão. E eu quero dizer-lhes também, enquanto vocês passarem para Curitiba, todos vocês, será um prazer receber os lá no clube. Quanto foram para Curitiba, eu estou lá no Morenau todo dia. Todo dia eu estou lá. 9h30 da manhã eu chego lá e só é noite. Então, para mim, será um prazer receber os lá. Retribuir, em parte, essa homenagem que estou fazendo para o meu pessoal. Deus abençoe vocês, que ilumine sempre vocês. Tudo de bom. Obrigado, viu? Bom dia. Muito obrigado, Vandinho. Deus abençoe. Tudo de bom. Obrigada. Mais uma vez, queria parabenizar o centenário, em nome dessa Casa de Leis, da Sociedade Morganal. Agradecer a presença do presidente Cleomir. Parabenizar o vereador Vandinho pela justa homenagem. Eu passei alguns momentos da minha vida trabalhando na Sociedade Morganal e, graças a Deus, estava lá ganhando meu dinheiro e acabava até aproveitando e se divertindo em vários carnavais. Trabalhei, como eu disse aqui, com o seu Machado, quase 16 anos na Sociedade Morganal, prestando serviço de garçom. E o mundo dá muita volta. Naquela época eu era assessor do vereador Maguila e depois acabamos, em 2004, sendo eleito vereador e assumimos em 2005. Mas tive bons momentos e conheci o Cleomir há mais de 20 anos atrás lá na Sociedade Morganal. Parabéns pela justa homenagem da Sociedade Morganal, que tem na gerência em Piracuara um grande piracuarense, uma pessoa muito boa, honesta, que é o José Aparecido, que trabalha na Sociedade Morganal em Piracuara. Parabéns, Cleomir. Só para consignar aqui, esse material aqui, esse belíssimo material aqui foi elaborado pelo nosso piracuarense aqui, Luiz Breinac. Parabéns, Cleomir. É motivo de muita honra para nós aqui, um baita jornalista que mora no Jardim Santa Mônica, nosso vizinho ali. Sim, você é um campeão. Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Hamilton Lima. Vereador Cícero Soares Oliveira. Presente. Vereador Evandro da Rocha, Vandinho. Presente. Vereador Giovanni Lourosso. Presente. Vereador Guanair Denilson Garcia dos Santos. Vereador Jean Galvão. Presente. Vereador Jeremias Pereira. Justificado. Vereador José Eugênio Wuhler. Presente. Vereador Leonel de Barros Castro. Justificado. Vereador Marcelinho da Saúde. Presente. Vereador Valdeci de Andrade. Vereador Valmir Soares Marcelo, Nanico. Presente. Vereador Welton Santos Figueiredo. Antes de iniciar a leitura dos processos, queria só falar para os senhores vereadores que a nossa assessoria jurídica ligou lá no hospital. Graças a Deus ocorreu tudo bem com a cirurgia do presidente Leonel. E se Deus quiser, amanhã, após o almoço, ele já poderá estar em alta e, se Deus quiser, essa semana ele volta aos trabalhos nessa casa de leis. Tá bom? Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo número 112 de 2018. Processo número 112 de 2018, projeto de lei número 100 de 2018. Iniciativa Executivo Municipal. Dispõe sobre. Autoriza a abertura do decreto tradicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 1.374,48, e da outras providências. Para ser favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação artigo por artigo, segunda discussão. O projeto está... Ah, tem o artigo primeiro. Tem um, dois, três, seis artigos. Então, o artigo primeiro, o projeto está em discussão. Ah, você vai ter que fazer a leitura. Artigo primeiro. Fica o Executivo Municipal autorizado nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, prago primeiro, inciso 3, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, a abertura do crédito tradicional especial no orçamento, geral vigente, no valor de R$ 1.374,48, conforme é especificado nessa lei. O artigo primeiro está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados. Os contrários se levantem. Está aprovado. O artigo primeiro. O artigo segundo. Pela ordem, senhor presidente. Votação global, senhor presidente. Como tem seis artigos, e é, quantos dos vereadores já têm conhecimento do projeto? O artigo e o projeto está... Colocamos em votação um pedido do vereador Eugênio. Votação global. Os vereadores que foram favoráveis, primeiro, sentados. Os contrários que se levantam. Está aprovado a solicitação do vereador e está aprovado o projeto em segunda discussão. O processo está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados e os contrários que se levantem. Está aprovado o projeto de lei nº 100, 2018, em segunda discussão, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, no programa vigente, no valor de R$ 1.374,48, e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 113, 2018. Processo nº 113, 2018, projeto de lei nº 101, 2018. Iniciativa Executiva Municipal. Dispõe sobre... Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento, programa vigente, no valor de R$ 700,00 e da outras providências. Para ser favorável das comissões técnicas competentes, discussão global, votação artigo por artigo, segunda discussão. O projeto está em discussão. O artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso 2, 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, abrir crédito adicional especial no orçamento, geral vigente, no valor de R$ 700,00, conforme explicado nessa lei. O artigo 1º está em discussão. Artigo 2º. Pela ordem, senhor presidente. Como lei de conhecimento de todos, eu peço a votação global. Coloque em votação global o projeto e a discussão do processo que o vereador Giovanni está solicitando. Os vereadores favoráveis apresentados, contrário que se levante. Aprovado o pedido do vereador Giovanni. O processo está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis, primeiro sentado, e os contrários que se levante. Está aprovado o projeto de lei 101, de 2018, em segunda discussão, que autoriza a abertura adicional especial no orçamento, no programa vigente, no valor de R$ 700,00 e das outras providências. Está aprovado o projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do processo 114, de 2018. Processo nº 114, de 2018, projeto de lei nº 102, de 2018. Iniciativa do vereador Giovanni Louruzzi. Dispõe sobre. Reconhece as provas equestres como patrimônio histórico e cultural do município de Piracuara. Aparecer favorável das comissões técnicas competentes. Discussão global. Votação simbólica. A maioria simples. Primeira discussão. O processo está em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis, primeiro sentado, e os contrários que se levantem. Pela ordem, senhor presidente. Esse é em primeira discussão, vereador. Então, beleza. Está aprovado o projeto de lei 102, de 2018, em primeira discussão. Reconhece as provas equestres como patrimônio histórico e cultural do município de Piracuara. O processo está em votação. Os vereadores favoráveis, primeiro sentado, e os contrários que se levantem. É a primeira discussão. Os vereadores querem fazer uso da palavra. Com certeza, senhor presidente. Queremos fazer sim. É um projeto do Giovanni Lourosso. Eu vi ali alguém comentando para ele que talvez daí deria um veto, talvez lá para frente, mas a gente tem que tentar reconhecer isso. E, Giovanni, sim? Porque é um patrimônio histórico. Ele está tentando aqui. E a cavalgada de Piracuara já é um patrimônio histórico. que muitos não aceitam, mas é uma verdade. A festa do carneiro. Então, eu acho que, mesmo que venha o veto aí nessa casa de leis aí mais para frente, eu vou seguir, já vou deixar em aberto aqui, vou seguir com o meu companheiro Giovanni Lourosso aqui. Se vira o veto, eu já vou, em Deus de já, dizer que vou botar. E não vou derrubar o veto, porque eu acho que tem a cancha reta nossa aí, que faz parte de Piracuara, como teve raias em todos quantos lugares, no contorno, aqui na frente da planificadora, lá na planta Deodoro, existiu duas, agora existe uma no orto. E eu acho que é justo. E vamos ver aí na segunda discussão. Sei que, com certeza, vão querer que vetam, mas eu não vou. Eu derrubo o veto daí, quando eu vim. Eu já vou dar o meu voto já adiantado, já. Projeto, continue a discussão, com a palavra o vereador Vandinho. Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui ser solidário ao colega vereador Giovanni, dizer que esse projeto aqui, ele vai além de Cabalgada, vai além. Já não basta o município hoje sofrer com a ausência da festa do carneiro, que é um grande evento turístico e da nossa cultura aqui de Piracuara. Também quero corroborar aqui a fala do Cícero, dizer também que, se for vetado lá, nós derrubaremos, voto pela derrubada do veto aqui já antecipadamente. E também é importante que nós enaltecermos esse tipo de... as provas e questas aqui no município, porque, nossa, o cavalo aqui é importantíssimo, o animal que, os ancestrais, a economia, o transporte, nossa, não tem como não apoiar esse projeto do vereador Giovanni. Então, pode contar com o nosso voto, vereador. A história é muito linda. O projeto continua em discussão, com a palavra o vereador Giovanni Lourosso. Senhor presidente, nobres vereadores, eu fiz esse projeto... Hoje, na cidade de Piracuara, a gente tem uma quantidade muito grande de aras e pensionatos, uma quantidade de equinos muito grande. Então, é uma área empresarial comercial que gera muito emprego na nossa cidade. Nós temos a maior clínica veterinária de equinos na nossa cidade. Nós temos aviários. Nós temos grandes centros de provas, que é ali do Seu Carlos, droga médica, que faz prova todo mês, trazendo gente de fora, trazendo turista para gastar na nossa cidade. Então, é algo que merece a nossa atenção. A cavalgada já é uma cavalgada tradicional. Temos a cancha reta. Então, é algo que eu não poderia ficar de mãos atadas. Eu acho que a procuradoria da Câmara, estive debatendo até com o doutor Marcelo, tem que rever algumas coisas. Tudo que chega lá é ilegal, é inconstitucional. O vereador não pode fazer nada nessa cidade. Nós estamos sendo pagos para quê, então? Para ficar aqui de braço cruzado, para não fazer nada? Daí não compensa ser vereador nessa cidade. Tudo que a gente faz, não pode fazer. Então, acho que é um alerta que a gente tem que passar até para o vereador Leonel. Eu vi que o Marcelinho deu entrada também para reconhecer o Baile do Pato como um patrimônio cultural. Muito boa a sua iniciativa. Tenho certeza que a CCJ vai aprovar, porque a CCJ é soberana. Então, eu peço apoio dos nobres vereadores. Na semana que vem, na segunda votação, o vereador Cícero vai ser junto comigo. Vamos lotar esse plenário de gente envolvida com o cavalo em Piracuara. E se tiver o veto, vamos lotar de novo. Então, esse é o nosso posicionamento. Quero pedir o apoio de todos os vereadores. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Marcelinho da Saúde. Quero parabenizar o vereador Giovanni Louros pela proposição, porque eu acho que a gente tem que valorizar mesmo as festividades que acontecem no município, principalmente aquelas festividades que acontecem com um caráter esportivo, e que tem animais que são os verdadeiros protagonistas dessas atividades, como os equestes e outros. Quero dizer também que eu me solidarizo e dizer que você tem razão, viu, Giovanni? Porque o prefeito legisla mais que os vereadores aqui nessa casa. Então, a gente fica, muitas vezes, de mãos atadas aqui. Então, isso é de muita valia, porque daí a gente começa a parabenizar essas festividades, começa a fomentar o comércio local, a atividade econômica, e eu acho que nada mais justo, até porque, como o Giovanni falou, as dezenas de áreas que tem no município, os criadouros, sabe? E a gente tem que valorizar isso. Seria isso, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Jean Galvão. Senhor presidente, quero falar também, parabenizar o vereador Giovanni. Foi bem acertado esse projeto de lei. Aonde que a nossa cidade de Iperaquara é sempre lembrada como uma cidade cultural já no segmento dos equestres, dos passeios a cavalo, das famílias tradicionais. E aonde que eu também apoio essa causa, e se vier para ser votado, já contem com o meu voto. Está bom? Seria isso. Obrigado. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Giovanni, e já de imediato parabenizar o vereador Marcelinho, pelo projeto que vai entrar ainda no Baile do Pato. O Baile do Pato construído pelo ex-vereador desse município de Iperaquara, Henrique de Souza. Dizer da importância dessa Casa de Leis estar reconhecendo como patrimônio histórico e cultural do ensino Iperaquara. Que é que seja o projeto do vereador Giovanni, que terá o nosso apoio, inclusive, na segunda votação também. Acho que vai ter o apoio da grande maioria dessa Casa de Leis. Marcelinho, já adiantando, que terá o nosso apoio também. Então, o projeto, após a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis primeiro sentados ou os contrários que se levantem? Só lembrando mais uma coisa, presidente. Nesse último domingo, teve uma corrida, sábado e domingo, aqui na Cancha Reta, onde reuniu mais de 1.500 pessoas. Eu estive no domingo só, no sábado eu não fui. E teve lá no Hélio do Cacá, na Festa do Carneiro, mais uma cavalgada. E sempre tem o Pedrinho, o Geis fazendo, o Alemão, entendeu? Então, sem contar com o Giovanni, falou aqui do senhor ali, que tem a cancha ali de tambor e baliza, do Johnny também lá embaixo. Então, acho que tem que ter alguma coisa assim. Mas a gente sempre veja que alguém... Ah, não, mas aí vai veto, veto, não sei o quê. Poxa, e nós somos vereadores para quê? Eu vou acompanhar o Giovanni. Não vou, derrubo o veto se vir nessa Casa de Leis, da minha parte. Então, eu vou contribuir com a fala aí. Concordo, vereador Ciccio, até porque o projeto não era nada em despesa no município de Piracuara. Acho que nós demos a oportunidade de criar o Conselho Cultural de Patrimônio do município de Piracuara, votamos na sessão anterior, em segunda votação. Eu acho que essa Casa de Leis também tem que ter a liberdade de poder indicar, nem que seja em forma de sugestão. Porque vai ser criado um conselho, eu acho que é necessário, você faz necessária a criação do conselho, mas essa Casa de Leis, como passou nas comissões, o qual eu sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, juntamente com o vereador Wellington e o vereador Guanair, eu acho que tem que ter a liberdade de também poder indicar. Está bom, vereadores? Terminada a ordem do dia, passamos as explicações especiais. Com a palavra, três minutos, o vereador Giovanni Louros, ao projeto está em votação. Eu já tinha colocado anteriormente, o Cícero pediu para falar novamente. O projeto está em discussão, o projeto está em votação. Os vereadores que foram apresentados, os contratos que se levantam. Está aprovado o projeto por 13 votos. Como eu disse, terminada a ordem do dia, passamos as explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Giovanni Louros. Dispenso a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vandinho. 12, esqueci do Leonel. Eu sei, o Jeremias não fez 11 votos. Então, o Leonel está aprovado por 11 votos. O Leonel, graças a Deus, está bem. Por isso que eu estou feliz. Graças a Deus. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, agora, dar boas-vindas aos diretores que compõem a mesa diretiva da Sociedade Marguenal, quero aqui reiterar a nossa estima, agora há pouco já homenageamos a Sociedade pelo seu centenário, foi entregue a placa aqui de honraria ao mérito, pelo relevante serviço que vocês vêm prestando aqui no nosso município. Como eu disse anteriormente, aquela Sociedade ali foi e sempre será palco de grandes espetáculos. casamentos, enfim, de simpósios, de congressos. E agradecer a vocês por gerarem emprego e distribuírem renda aqui no nosso município e pelo brilhante trabalho que continuo desenvolvendo. Então, de antemão, quero me colocar à disposição de todos os senhores que não estavam aqui no grande expediente. Então, meu nome é vereador Vandinho, contem conosco e com a nossa equipe, ok? E agradecer novamente o senhor Luiz por ter acreditado no nosso trabalho. Senhor presidente, muito boa notícia que o senhor acabou de ventilar aí, porque o nosso presidente, ele passou por um procedimento cirúrgico agora há pouco e já está em boas condições e logo, logo amanhã, se Deus quiser, receberá alta e já estará conosco aqui nessa casa. Ele é uma pessoa boa e não merece estar passando por esses momentos difíceis na vida dele. Mas, nosso Deus e Nossa Senhora Aparecida vai lhe proteger com o seu manto sagrado. Senhor presidente, também quero aqui compartilhar com os novos colegas a vitória da chapa Novos Tempos na subsessão da Ordem dos Advogados de São José dos Pinhais, a qual pertencemos. Nossa cidade contará com um conselheiro na presidência, na mesa diretiva também da OAB, que é muito importante, que por muito tempo a chapa 11 de agosto sempre se perpetuou no poder. Então, pela primeira vez, a oposição venceu e a OAB terá novos tempos, porque agora as comissões fiscalizadoras serão operantes do nosso município. Nós não iremos nos acovardar. Não vamos permitir que falsos profissionais exerçam a profissão aqui, sequer tendo o curso superior ou tendo sido aprovado no exame da Ordem. Nós não vamos admitir isso. Provavelmente, o doutor Gustavo Kovalzuki, nós pleiteamos lá que faça parte da comissão de combate à corrupção e, junto com o doutor Edson Mocelinas, faremos um trabalho brilhante, algo que nunca foi feito aqui pelo município. Já vamos aproveitar, já no início, da gestão do desembargador Xisto, que é colega aqui do vereador Giovanni, para pleitearmos uma sala mais digna para os colegas advogados, que a atual sala não tem mais estrutura. ela não atende à demanda. Então, quero compartilhar, ao mesmo tempo, agradecer alguns colegas que nos ajudaram, o vereador Xisto, o vereador Nanico, o vereador Giovanni, o irmão dele, angariou alguns votos de alguns colegas que trabalham com ele, e dizer que a OAB está à disposição dessa casa, no que tiver alcance, e, mais uma vez, parabéns ao centenário da Morguenal. Muito obrigado, muito boa noite a todos, e um bom retorno às suas casas, na sequência. Parabéns, vereador Vandinho, parabéns ao doutor Edson Mocelin, que se integra agora nessa nova diretoria, são representantes do município Piracuá. Com a palavra, o vereador Guanair. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade presente, e os internautas que nos assistem via web, boa noite. Eu venho nessa tribuna parabenizar o vereador Vandinho, que é nosso amigo de partido, e tenho certeza de que essa ideia de homenagear o Morguenal foi iluminada por Deus, porque realmente merece toda a honra que foi dada por essa casa de leis. Mas eu quero também parabenizar a Igreja Universal do Reino de Deus, que no dia 26 de novembro, ela completou um ano a nossa nova catedral aqui no centro de Curitiba, ali na João Negrão. E ali tem chegado muitas pessoas sofridas e têm sido alcançadas pelo poder de Deus, pastor Valdesir. Isso é muito importante, que se abra novas igrejas com a estrutura que foi aberta ali na João Negrão, e que possa alcançar os sofridos, porque essa é a função da igreja. A igreja está ali para ajudar os mais necessitados. Então, quero parabenizar a Igreja Universal por esse feito e por essa obra maravilhosa que foi inaugurada no dia 26 de novembro de 2017. Eu quero também convidar a todos para estar conosco nessa sexta-feira agora, a partir das 5h30 da tarde, onde teremos aqui uma palestra sobre feminicídio e fatores de risco, realizada pela doutora Helena de Souza Rocha, ela que é vice-presidente da Comissão de Estudo contra a Violência de Gêneros. Então, ela vai estar aqui nessa sexta-feira juntamente com a doutora Marcilene, que também é advogada. Elas estarão aqui realizando uma palestra sobre a violência contra a mulher, que tem crescido muito no nosso país. Então, nós precisamos ajudar, a orientar e dizer que nós não aceitamos nenhuma violência nem contra mulheres, nem contra crianças, nem contra idosos, porque não aceitamos esse tipo de violência. Então, sexta-feira, a partir das 17h30, estará aqui um evento realizado por essas duas doutoras que estarão aqui trazendo essa palestra para ajudar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família Mourkenal e que Deus possa fazê-los todos retornarem em paz e segurança. Seria só isso, senhor presidente. Com uma palavra, o vereador Marcelino da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população aqui presente, aos internautas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria, antes de mais nada, desejar uma boa recuperação para o nosso presidente Leonel, que fez uma cirurgia hoje, desejar que Deus o abençoe e o restabeleça o mais rápido possível. Eu vou utilizar esse espaço da tribuna hoje para agradecer, fazer um agradecimento aos médicos cubanos que desempenharam suas atividades aqui no município de Ipiracuara. Eu estive, desde o início, quando eles chegaram, eu construí uma relação grande com eles, eu fui buscá-los no aeroporto, cinco médicos moraram em casa por 60 dias, até porque naquele momento, Ipiracuara não tem hotel, tem uma pousada, tem a burocracia de conseguir um espaço, e até a secretária, eu e ela, como fomos buscar no aeroporto, a gente pensou onde a gente vai colocar esse pessoal, cultura diferente, não conhecia, aí eu falava, eu posso levar para casa e lá ficar, era ficar uma semana, ficaram 60 dias. Então, aqui externo, o meu agradecimento a todos esses médicos, assim, não vou entrar no mérito ideológico disso ou daquilo, mas agradecer pelo atendimento à nossa população, pelas vidas que salvaram, pessoas extremamente humanas, sabe, eles levam em consideração a humanização do atendimento médico, eles colocam a mão no paciente, fazem visita domiciliar, fomentaram todos os rincões do Brasil, aí, onde médicos brasileiros não querem ir, porque, no Brasil é isso, né, se tem uma classe, assim, que se acha que é superior, é a classe dos médicos, principalmente os médicos brasileiros, assim, eles não querem ir onde tem necessidade de médico, porque eles ganham bem, eles têm que gastar o dinheiro deles em grandes centros, então, por isso que escolhem os grandes centros, e não, os médicos cubanos, em aldeia indígena, na Amazônia, tudo, então, agradecer o trabalho que eles fizeram aqui no Brasil. Aprendi muito com a cultura deles, estamos, o vereador Nanico, tentando repatriar o doutor Luiz, nosso amigo lá, e ele quer voltar de todas as formas, até porque passa-se por dificuldade, e o médico cubano, quando chega no Brasil, o que eu observei muito, é que aqui no Brasil tem uma fartura de tudo, e assim, e quando eles vêm e têm um acesso fácil aos bens de consumo, conseguem adquirir algumas coisas, que eles adquiriram várias coisas, eletromésticos e tudo, e mandaram para as suas famílias em Cuba, então, assim, aqueles que ficaram, e muitos desses, 8 mil médicos que boa parte já foram embora, mas muitos estão ficando, vão fazer o, vão fazer o revalida para revalidar o diploma, e começar a atender ou trabalhar aqui no Brasil. Então, mais uma vez, só externar o meu abraço por esses profissionais que tanto contribuíram com o município de Ipiracuara. Seria isso, senhor presidente. Eu sei que o doutor Luiz, doutora Solari, se pudesse voltar, são realmente bons profissionais. Com a palavra o vereador Pastor Valdesir. Com a palavra o vereador Jean Galvão. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, comunidade, aqui presente, e pessoas que estão vendo a gente via online. Primeiramente, eu quero parabenizar, primeiro, o vereador Vandinho, por fazer uma sessão parabenizando o Clube Morganal. Parabenizar os trabalhadores e a mesa diretora do Clube Morganal, que é um clube de tradição histórica em nossa cidade, na região metropolitana e fora daqui também. e dando sequência, eu quero falar sobre o projeto de lei em forma de indicação que estamos colocando nessa Casa de Leis. É o projeto de lei Boca de Lobo Inteligente, onde eu estive vendo e ele já está sendo executado numa cidade de Santa Catarina, acho que Balneário Camboriú. E o que é essa Boca de Lobo Inteligente? Nossa cidade temos grandes problemas na questão de alagamentos, tanto que todo mundo está vendo aqui esse binário sendo feito, cavando buraco para lá, buraco para cá, vamos fazer, vai ficar ótimo, mas depois de um tempo de vida útil vai entupir. E como é que vai fazer para fazer as limpezas? Vai ter que quebrar o asfalto novamente, quebrar a base, refazer, vai custar mais caro. E a Boca de Lobo Inteligente, o que é? É colocar como se fosse cada Boca de Lobo uma caixinha, fazer ela retirável, que pode ser tirar a tampa, colocar numa caixinha plástica ou de metal, fica a escolha do município, e toda vez que vai chuva tem tipo uma grelha ali, e ela vai juntando os recipientes, papel, canudinho, aí a água segue o seu percurso com um pouquinho mais de qualidade para depois, posteriormente, ir para os rios, não poluindo os rios, para poder ser tratado, se for para a Senepar, faz o trabalho em Curitiba, ela não vai ter o grande problema de ter que fazer essa separação, e dando também mais qualidade nesses asfaltos que aí estão, mais vida útil para eles, e no final vai se beneficiar a todos nós. É uma coisa que não tem custo muito ao município, vai ter que ser alterado dentro de um projeto, onde todo asfalto novo que seja feito, seja colocado essa Boca de Lobo inteligente, e eu peço que o prefeito dê uma analisada com carinho, que isso vai ser bom para a cidade e para a vida útil de todas as pavimentações que venham por vir, que são bastantes, em nosso mandato, o prefeito está fazendo bastante asfalto. quero também aqui apoiar e me sensibilizar, dar o meu apoio à melhora do presidente Leonel, sabe, que é uma pessoa justa, uma pessoa humilde, uma pessoa companheira de todos aqui, sabe, e é um pecado, às vezes, ele está passando pelo que está passando, na dificuldade, na questão de saúde, a minha mãe estava com esse, só para conhecer o presidente, ela estava com esse problema de saúde nesses meses para trás, o batimento cardíaco dela estava em 36, para vocês terem noção, ela fez o cateterismo, ela ia ter que fazer angioplastia se não melhorasse, graças a Deus que Deus abençoa ela, ela está melhor e vai abençoar o presidente Leonel também para que ele se recupere e volte para essa casa de leis para tocar os trabalhos junto com a gente. Seria isso, uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Com a palavra para o vereador Hamilton Lima. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, aos presentes e aos internautas. E parabenizar o Cine Morganal, o Clube Morganal, que é uma história no Paraná, em Curitiba e na nossa cidade. Vocês estão de parabéns pelo capricho e a condução que vocês conduzem, o jeito de trabalhar e o jeito de administrar. Parabéns. Parabéns também, Vandinho. Quero falar aqui sobre as obras que estão a todo vapor agora na Rua Andorinhas. Rua esta que chegamos a passar na internet, fomos muito criticados e, graças a Deus, está a todo vapor a Rua Andorinhas, rua tradicional do Grande Guarituba, agora recebendo a pavimentação final, obras do parque, que vai beneficiar todo o povo do Guaritubinha. Não só Andorinha, como várias ruas que estão sendo contempladas. também as ruas Jorge Faustino, Argemiro Rodrigues, Bosque Centenário, a todo vapor, como em toda a nossa cidade, está um canteiro de obras. Parabenizar o prefeito, os envolvidos, os vereadores, que tudo que acontece sempre passa por essa Casa de Leis e eles nunca medem esforço para ajudar a população. Como eu sempre falo, tem gente que pensa que ser vereador é chegar aqui e ter discurso, falar mal. Falar mal é a coisa mais fácil que tem. Você tem tanto assunto para falar mal de qualquer coisa, você vai achar tanta coisa errada no nosso município que você vai ter argumentos para você ficar falando a vida inteira. Mas, o papel do vereador não é só ficar falando mal, é leslilar, dar resultado para aquele povo que votou para você. E como você vai legislar e dar resultado para a população, vereadores? É dessa forma, é tendo o discurso correto, é sendo parceiro do prefeito, é sendo amigo um do outro, não ser soberbo, não levar tudo para o lado oposto, é desse jeito que se aprova as leis. Você chegar, igual eu vi vários vereadores chegar aqui com discurso que esse aqui não presta, que aquele não presta, isso é discurso para ele, mas para a população não está levando nada, por quê? Porque ele é vetado pelos pares, é vetado pelo prefeito, enfim, termina o mandato dele tomando água gelada, cafezinho, e não levou um metro de pavimentação para o povo que botou fé nele, que elegeu ele. Então, não é dessa maneira. Então, tem gente que diz, ah, meu, o que você fala? Eu falo quando está certo, quando está errado, vocês são prova, eu venho e falo. Então, tem gente que vem com discursinho de, só um instantinho, que vem com discurso de falar mal, falar mal é fácil, eu quero ver fazer, e o povo te elegeu para fazer, ele não te colocou lá você para tomar cafezinho e fazer discurso para a próxima eleição, para você ganhar a eleição. Então, pense nisso quando você for um vereador. Não venha aqui querer brigar, você venha compor para você ser um canal de bênção para a população. Eu penso dessa forma, e se todo mundo pensar assim, eu tenho certeza que o nosso país vai para frente. Quero também aqui, presidente, em nome da bancada do Guarituba, pedir a Deus, que Deus abençoe o nosso presidente. Fiquei feliz com a notícia que correu tudo bem. O nosso presidente tem nos tratado com muita educação, tem nos ensinado o caminho, principalmente para mim, então eu fico muito feliz com a recuperação dele, e ele está nas minhas orações, e a bancada do Guarituba, e todos os vereadores, eu sei que estão num pensamento só. O Leonel é um verdadeiro amigo nosso, que nós adotamos aqui para ajudar a somar com a gente, e desejamos que Deus abençoe muito a vida dele. Muito obrigado. não havendo mais nada a tratar, declaro... Só para convidar todos os homens que amanhã vai ter a caminhada do novembro azul, a partir das oito e vinte da manhã aqui no... vai ser no... do lado do cinema, tá? Então, convido a todos os homens, a mulherada também que quiser estar conosco nessa caminhada será bem-vinda. Todo mundo, se puder, vir de azul seria muito bom. mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, antes, convocando a outro para a próxima terça-feira da regimental. Boa noite a todos e obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite.